A produção de batatinha é tradição no trabalho dos agricultores familiares de Santa Maria do Herval, na subida da Serra Gaúcha. Além de fonte de renda, é também um alimento importante, que recebe destaque até em receitas elaboradas pelos grupos de agricultoras do município. É o caso do tradicional bolo de batata recheado com carne moída, que é preparado pela agricultora Rosa Maria Fir. Veja de novo. Santa Maria do Herval, na subida da Serra Gaúcha, é o município maior produtor de batata inglesa do estado, na pequena propriedade, que utiliza mão de obra familiar e não mecanizada. Aqui vivem os agricultores, o José Irineu e a Rosa Maria Fir, que cultivam batata na localidade de Alto Padre Eterno, numa atividade que sustenta a família há mais de 30 anos. Deu para dar estudo para os filhos e, assim, o custo de tudo, viver, ficou tudo melhor, né? Hoje os três filhos do casal já são adultos. As duas filhas mais velhas não moram na propriedade, mas eles têm planos para o filho mais novo. A gente pretende que ele fique com nós, né? Mas ele quer estudar ainda, quer se formar, quer fazer curso técnico e a gente apoia isso, né? Mas vai continuar ajudando nós, sim, na lavoura. O que você sente, ao dizer uma coisa dessas, sabendo que um filho vai continuar com você, continuar o trabalho em José? Olha, a gente sonha com isso, porque no futuro faz falta a juventude se empenhar mais na lavoura. A gente vê tanta gente desistindo, né? Mas a gente sonha com isso, que eles fiquem para nos ajudar. Aqui no município de Santa Maria do Herbal, são em torno de 300, 350 hectares por safra. São feitas duas safras aqui no município. Então, isso dá um total de 600 hectares plantados por ano. Em torno de 200 produtores que produzem batata. Os maiores, assim, que dá para contar, que comercializam bastante dessa produção, são em torno de 80 produtores. E como vocês estão vendo, eles colhem aqui, alguns comercializam com os beneficiadores de batata ou fazem o comércio nas localidades do entorno e até no comércio local também. E um dos destaques aqui no município são as três beneficiadoras e comercializadoras de batata. Uma delas é da família Kunz, aqui na vila Kunz. Kunz, seu Bruno, por favor, seu Bruno, é o proprietário dessa unidade há quase 20 anos. O filho, a Luísa e o Daniel trabalham com o pai já há algum tempo, né? Estão hoje sucedendo o trabalho do pai, né? Como é que funciona essa unidade aqui? Aqui a gente pega a batata que vem nas lavouras sujas, né? De outros agricultores, inclusive. Sim, a nossa que nós produzimos em parceria e de outros produtores, né? Ela vem aqui, a gente faz o beneficiamento dela com o objetivo de agregar valor, né? Então vamos ver na prática como é que funciona essa beneficiadora de batata. Vamos ver um pouquinho da mecânica. A batata chega no interior do prédio da beneficiadora, ainda suja e com a terra das lavouras. Aqui é colocada em tanques, recebe a água que vem por mangueiras e fica de molho por algum tempo. Depois é encaminhada por gravidade através de um canal até o dosador. Nesse segundo tanque onde na sequência começa a funcionar a esteira. Da esteira, a batata vai sendo transportada e é novamente lavada pela água durante o trajeto. Passa em um presecador e a seguir sai do túnel. É seca na própria esteira com ar quente que é produzido por um motor movido a óleo diesel. A última etapa é a classificação. As batatas miúdas caem primeiro. As outras, um pouco maiores, são selecionadas à mão. E as batatas que chegam no final da esteira, que são maiores e de melhor qualidade, vão para a comercialização nos mercados. É sempre preocupado com o meio ambiente, né? Nós aqui temos uma decantação de água que nós utilizamos aqui, ela é 80% reaproveitada. Ela passa aqui, lava a batata, ela é jogada lá em cima no tanque de decantação, é decantada e volta para cá de novo. Faz todo esse círculo, sempre se preocupando com o meio ambiente, né? E não muito longe de Vila Kunst e da Beneficiadora de Batata, um grupo de agricultoras se encontra regularmente no salão da comunidade católica da localidade de Alto Padre Eterno. E aqui na localidade, esse grupo de senhoras, de agricultoras, não se reúne somente para falar alemão. Falam alemão porque são todas descendentes de imigrantes alemães que colonizaram a região aqui. Mas falam alemão no grupo... Qual é o nome do grupo, hein? Grupo Amigas do Alto Padre Eterno. A Nex é a coordenadora, a presidente do grupo. Se eu fosse dizer em alemão, bem-vindos, seja bem-vindo nos visitar aqui no grupo, como é que eu queria? Você entendeu, Rosa? Entendi, sim. Que todos sejam bem recebidos na nossa comunidade. Mas a Rosa estava há pouco trabalhando com o esposo, colhendo batata lá e veio também na reunião, né? A reunião que tem parcerias no Sindicato dos Trabalhadores Rulares, tem também a Leonie, que vem sempre, né, Leonie? Sempre, sempre acompanhando a Deise, acho que já por um período de uns 10, 12 anos que a gente está vestindo essa camiseta. Trabalhando em prol das nossas mulheres, né? Dos agricultores familiares. Exatamente. A Deise é a extensionista da Imatéria que acompanha esse grupo há muito tempo, né? E não é só esse grupo, tem vários outros grupos aqui no município também. Sim, já são 12 anos de trabalho no município. Além desse grupo aqui, são mais cinco outros grupos de mulheres no município. É um trabalho sócio-assistencial porque trabalhamos diversas atividades, entre elas o artesanato, a culinária, as plantas bioativas e todas as outras atividades que são demandas do grupo. E aqui no grupo tu já tratou todos esses assuntos, né? Exatamente. Já passamos por vários assuntos, inclusive passeios, né? Para alegrar a turma e manter a união do grupo. Hoje eu sei que o assunto e o tema principal é a culinária, é o aproveitamento de alimentos. Aqui, a batata que a Rosa colheu lá na lavoura veio para o grupo por quê? Porque hoje vamos preparar uma receita com batata, né? Uma receita que eu sei que a Rosa é especialista, né, Rosa? É para ser, né? E receita é? É o bolinho recheado de batatas. E esse bolinho recheado de batata, ela apresenta e comercializa sempre na Catofel Festa, festa da batata, né? Que tem todos os anos aqui no município, né? Isso, pela 16ª vez que eu esteve na festa, presente na festa, comercializando o meu produto e que eu consegui vender o meu bolinho recheado de batata. Também o tradicional, o bolinho uralado com batatas também, o tão famoso bolinho de batata recheado. Ah, mas hoje, então, com a Rosa, vamos aprender como é que se faz esse bolinho recheado com batata. Vamos fazer? Vamos fazer. E para preparar o bolinho recheado de batata, são necessários... Em primeiro lugar, a gente colhe a batata, lava bem lavada a batata. Aqui já está bem limpinha, né? Isso, e daí nós vamos descascar ela, vamos colocar para ferventar ela, até que ela fique bem macia. Vamos descascar a batata. Vamos partir ela ao meio, daí ela fica mais macia, mais rápida. Daí nós vamos colocar ela para ferver. Vai um pouquinho de sal, sal a gosto. Isso, sal a gosto na batata. E deixa ela ferver, aproximadamente uns 15 minutos. Até ela ficar, a batata, bem macia, né? Bem macia. Quase ponto de pirena, né? Isso. Então tá, vamos acordar. Como demora alguns minutos, nós já temos aqui, olha a cabral, nossa, a batata já pronta, já foi tirada a água, ela já está macia. Então nós vamos pegar a batata depois de cozida, vamos pegar e vamos amassar ela no espremedor. Bom, terminou de amagar a batata, e agora o que é que se faz? Agora nós vamos deixar um tempinho, dois, três minutos, até eu preparar o molho. O molho, que é com a carne moída, que já está. Já está pronta. Pronta e temperada. Temperada. Temperada com quem? Com temperos, com cebola, temperinho, sal, pimenta, orégano, o que quiser usar. Uma carne moída, feita a gosto, né? Aí nós vamos dar o toque, o liga dessa carne com o molho de tomate. Que já está ninho, vamos lá. O molho de tomate está pronto para nós fazer o recheio do bolinho de batata. Esse é o molho de tomate que vai dar a liga da carne, porque senão ela vai se separar, daí ela não vai firmar com a massa. Assim que o nosso molho está pronto, nós vamos modelar o bolinho e vamos colocar o recheio nessa batata. Como é que modela? Coloca na palma da mão? Isso. Muito simples. Coloca na palma da mão. Preenche toda a palma. Isso. Faça o tamanho que desejar. Aí vamos colocar o recheio da batata e vamos modelar o nosso bolinho recheado. É o tradicional bolinho de batata recheado com carne moída, né? Isso. Quem não conhece, né? É muito famoso esse bolinho e muito gostoso. E aqui no município, na festa da batata, muito apreciado. Muito apreciado durante a festa da batata, é muito procurado. Depois é só passar o bolinho no ovo batido e com um pouco de sal. E a seguir, também passar o bolinho na farinha de rosca. E por último, é só fritar em óleo bem quente. Deixar ele ficar douradinho assim, ó. E já tá pronto o nosso bolinho recheado. Não deu nem 20 segundos e já tá pronto. E agora vai no papel pra absorver o excesso da gordura, né? Bom, o bolinho de batata com a carne moída está pronto. Olha aqui, ó. Vou mostrar. Olha só que bonito. Vamos ver como é que ele ficou. Ficou muito, muito. Eu até já provei um. Ficou excelente. É praxe o grupo de agricultoras católicas fazer sua oração ao final do encontro. E comemorar as aniversárias do mês com a mesa repleta de doces, bolos, chás e café. E aí é só degustar os petiscos. Em especial, o bolinho recheado de batata. Essa e outras receitas, bem como as reportagens do Rio Grande Rural, estão no site www.emater.che.br e também no nosso canal do YouTube, youtube.com.ematerrs. E se você quer dar um alô pra gente ou uma sugestão, o endereço é este. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. CEP 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Bem, amigos, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau! Pequeno agricultor, tu és o grande Plantador da nova roça que sonhamos Tocado de tuas mãos a debrocar O fruto da justiça que buscamos Pequeno agricultor, tu és o grande Plantador da nova roça que sonhamos Tocado de tuas mãos a debrocar E o que 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 é isso?